Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, e dessa vez rapaziada, tô trazendo aqui todos os kits do Brasileirão aí, pra Dream League Soccer no caso né, todos os kits que eu consegui achar rapaziada, então se tiver faltando algum kit, com certeza deve estar faltando um ou outro aí, mas é porque eu não consegui achar, não sou eu que faço os kits rapaziada, tem bastante kits aí no canal rapaziada, kits do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, e os kits que eu ainda não postei também vai estar aqui, tudo na descrição do vídeo rapaziada, beleza? Todos os kits aí na descrição do vídeo, e os kits que não tiverem aí na descrição do vídeo rapaziada, deixa aí nos comentários, qual kit vocês querem que eu vou atrás? Bom rapaziada, eu não achei o kit do Botafogo, sinceramente, muita gente tá pedindo né, kit do Botafogo, mas não achei, mas tem do Ceará, tem do Cuiabá, tem, deixa eu ver aqui, do Corinthians, do São Paulo, do Cruzeiro, Fluminense, Atlético Goianiense, Goiás, Palmeiras, como eu já mostrei né, Santos, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, creio que também tenha, tem bastante kits aí rapaziada, então é isso galera, e pra quem não sabe como colocar kits no jogo, vai estar aí também na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link na descrição do vídeo, como colocar kits no Drew League Soccer, beleza? Então é isso rapaziada, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pra pegar o kit é muito simples, é só clicar no link que já vai redirecionar, ok? Então é isso, valeu, fui e até o próximo vídeo!